As amigas fizeram a compra pela internet juntas. Negociaram com o mesmo vendedor e pagaram R$ 1.800 pelo smartphone, que no mercado custa quase R$ 4.000. O pagamento foi feito por transferência bancária e elas só perceberam o golpe quando o suposto vendedor bloqueou as vítimas no celular. A gente achava que o preço estava nessa faixa muito baixa, mas por ser uma queima de estoque e ter indicação do colega, a gente acreditava que era idôneo. Para conquistar a confiança do comprador, o golpista mandava fotos e vídeos onde mostra os aparelhos e explica como é o sistema de entrega. Mas agora a suspeita é que os vídeos sejam de outra pessoa que nem sabe dos golpes e muito menos que teve as imagens usadas para a prática de crimes. A gente não tem certeza se é ele, porque ele me mandou um link do Facebook de uma página dele e da esposa e a página é uma página que aparentemente é idônea, porque ela já tem um período, desde 2016, então a gente não tem certeza se é ele. Elas têm medo de mostrar o rosto porque o golpista está com todos os dados pessoais delas, como RG, CPF e até o endereço. O crime foi registrado na polícia e as amigas esperam recuperar pelo menos parte do dinheiro. Os depósitos foram feitos em uma chamada conta fácil, que é aberta pela internet e permite apenas saques de pequeno valor. Por isso, uma grande parte do que foi pago ao golpista ainda estaria bloqueada. Acreditamos que 1.350 ainda não tenham sido sacados. Então, eu estou indo, nós estamos, ela está me ajudando a ver se a gente reaver esse dinheiro. As amigas decidiram procurar a reportagem para alertar outras pessoas e acreditam que o golpista tenha feito mais vítimas. Que elas também tenham a mesma iniciativa de procurar, porque ela tem o direito de buscar aquilo que foi tirado dela de forma indevida.